A UFSM está entre as mil melhores universidades do mundo de acordo com a avaliação do ranking chinês Shanghai Ranking. Entre as melhores instituições, 21 são brasileiras. O ranking é considerado um dos levantamentos mais importantes do mundo, especialmente para as universidades dedicadas à pesquisa. A UFSM obteve destaque em três áreas. Em ciência e tecnologia alimentar, está entre as 150 melhores do mundo e em oitava no Brasil. Em ciências veterinárias, aparece entre as 200 melhores. E entre as brasileiras, está entre as cinco primeiras na área. Outro destaque da UFSM é em odontologia e ciências orais, em que se situa na posição de 201 a 300. A UFSM também subiu seis posições no ranking QS América Latina 2022 e ocupa a posição 93 entre as 416 instituições avaliadas. Entre as universidades brasileiras, a UFSM aparece em 22º lugar. Além de ficar bem posicionada no ranking, a UFSM já atingiu uma das metas do PDI, que era estar entre as 20 universidades brasileiras com melhor desempenho em internacionalização pelo QS.